Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Este vídeo vai abordar uma partida que foi disputada no match de desempate do campeonato regional individual absoluto dos Açores, match esse, que teve que ser realizado para apurar o pódio deste mesmo campeonato. A partida foi jogada ontem, foi jogada entre Rui Silva, um jogador com 2.009 pontos de L, que ativa Medeiros com 1.553 pontos de L. Como de forma podem ver na imagem, as brancas, ou seja, Rui Silva, abriram com D4, seguiu-se cavalo para F6, C4, G6, cavalo para C3, bispo para G7, A4, D6, bispo para E2, Roque. E aqui o Rui Silva joga bispo para G5, definindo assim a variante Averbach, desta defesa índia de rei. E esta variante tem como fundamento a ideia de impedir que as negras, por enquanto, joguem E5. Mas Atila, pelos vistos, não conhece bem a teoria desta abertura. E o que é que ele joga nesta posição? Precisamente, E5, um blunder. O lance teórico aqui é C5. Bem, na base de dados onde eu costumo consultar as partidas, existem 75 partidas registadas com E5, e as brancas ganharam 2 terços delas. Aqui, Rui Silva, um jogador muito teórico, vai refutar lindamente este erro de Atila Medeiros. Então, digamos, D por E5, D por E5, Dama por D8, Torre por D8 e, voilá, cavalo para D5. Cá está. O problema, as brancas ameaçam ganhar o cavalo em F6 e, simultaneamente, ameaçam ganhar um peão em C7. E o cavalo em F6 está pregado, não pode sair. Aqui, Atila continuou com cavalo de B para D7. O software, nesta posição, recomenda entregar uma qualidade com esta manobra. Cavalo por D5, bispo por D8, cavalo para F4, bispo para F1. Bem, Atila jogou cavalo de B para D7, seguiu-se o lance mais forte, Torre para D1, e, aqui, Atila tem que jogar Torre para F8. Este lance era necessário, porque, nesta posição, Rui Silva estava a ameaçar ganhar uma peça. Vamos supor que as negras fazem aqui um lance passivo. Por exemplo, C6. Aqui, haveria cavalo por F6, cheque, bispo por F6, bispo por F6, ganhando a peça. Uma vez que o cavalo em D7 está pregado pela Torre de D1. Bem, isto não foi jogado, Atila jogou Torre para F8, que é um lance extremamente passivo. Seguiu-se cavalo por C7, Torre para B8, F3, H6, bispo para E3, B6, cavalo para H3, que é o melhor lance, aqui, nesta posição, bispo para B7, as brancas rocam, Torre de F para D8, vejam bem quantas vezes é que esta torre já mexeu. Torre para C1, bispo F8, cavalo para F2, um bom lance também. Torre de B para C8, cavalo para D5, e aqui, Atila joga cavalo por D5, mas este lance traz um problema a longo prazo, é que as brancas agora, com C por D5, conseguem criar um peão passado. O melhor lance desta posição não era cavalo por D5, mas elevar o rei a D7. Mas Atila jogou cavalo por D5, tivemos C por D5, Atila encontra o melhor lance, F5, seguiu-se G3, G5, e aqui, Rui Silva comete uma gaffe estratégica, E por F5, isto é mau porque enfraquece a estrutura de peões centrais. Então, aqui, o lance correto era levar o rei a G2, não foi isso que Rui Silva jogou, jogou E por F5. E aqui, Atila toma o peão em D5, mas o computador diz que este peão não devia ser capturado, e que a jogada certa era levar o cavalo a F6. Então, tivemos o bispo por D5, e aqui, Rui Silva joga torre por C8. Isto alivia um pouco os problemas às negras. O que era forte aqui era cavalo para G4, que só foi jogado mais tarde. Então, Rui Silva aqui joga torre por C8, seguiu-se torre por C8, depois torre para D1, cavalo para F6, A3, torre para C2, torre para D2, torre por D2, bispo por D2, bispo para C5, rei para F1 para despregar o cavalo, bispo para D4, bispo para C3 para defender o peão em B2, bispo para C3, B por C3, E4, cavalo para G4, e aqui, Atila dá mais um passo para o mau caminho, cavalo para G4, piorando mais um pouco a sua posição. Aqui, o correto, mais uma vez, era rei para G7. Atila tomou o cavalo em G4, seguiu-se F por G4, rei para F7, rei para F2, rei para F6, rei para E3, ambos os exércitos trazem o rei para o centro do tabuleiro, para o final que se avizinha. Tivemos bispo para B5, bispo para B7, bispo para A4, bispo para D5, bispo para C2, bispo para B7, H3, bispo para C6, bispo para B1, bispo para B7, e aqui, Rui Silva, enceta uma manobra de diversão, F6, oferecendo o peão, só que para depois conquistar o peão em E4, claro. Mas o problema é que esta manobra esteriliza a posição e deixa os exércitos em pé de igualdade. Aqui, Atila aceita o peão em F6, e Rui Silva toma o bispo em E4. E agora, o que custa acreditar é que Atila tem o jogo praticamente empatado, bastava-lhe jogar bispo para A6, para garantir o empate, quase certo. Mas Atila comete um blunder e troca bispos, e a vantagem passa a estar do lado das brancas novamente. Rui por E4, Rui por E6, C4. Aqui, Atila joga A6, que é um mau lance, correto aqui era A5, e faz bastante diferença. Atila jogou A6, e aqui Rui Silva engana-se, e deita fora quase toda a vantagem. Ele tinha uma vitória praticamente garantida com este lance H4, mas Rui Silva engana-se e joga A4. Mas Atila devolve o blunder A5, que também é muito mal jogado, e compromete irremediávelmente o final a favor das brancas. Nesta posição aqui, depois de A4, Rui para D6, e Atila continuava a ter muito boas hipóteses de empatar. Mas Atila não jogou Rui para D6, jogou A5. E tivemos depois um longo final, onde ambos os exércitos estiveram à beira da promoção, só que, depois de atingir aqui o 51º lance, das negras que acabaram de jogar, A3, as brancas promovem primeiro, G8 igual a dama, e depois de A2, dama para G7, impedindo a promoção imediata, R4, C4, dama para B2, B5, dama por A2, cheque, R3, e Rui Silva aqui joga dama para B1, e Atila Medeiros abandona, porque, se as brancas quisessem, depois de B4, as brancas podiam se dar ao luxo de sacrificar a dama, porque este peão aqui promove. Uma partida, sem dúvida, muito interessante, Atila teve hipótese de empatar uma partida contra um jogador de mais de 2 mil de L, hoje, neste momento, está a decorrer a partida entre António Tavares e Rui Silva, a qual pode ditar, de imediato, o resultado do primeiro lugar deste campeonato regional, individual absoluto. Fiquem atentos a mais vídeos sobre este match de desempate. Até breve.